Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de hoje é a segunda Epístola de João, versículo 4 ao versículo 6, na página 259 na Bíblia. Lembrando pessoal que a segunda Epístola de João não tem capítulo, é só versículo. Então Deus venha a abençoar cada um aí, as conversas da Bíblia. Eu quero agradecer a Deus, segundo todos vocês, pelo apoio, por estar nos ajudando a crescer junto. Então eu quero agradecer a todos em assistir nosso trabalho. Quero agradecer a todos também que ajudaram a monetizar o canal, quando a gente está monetizado. Eu quero pedir a todos aí pessoal, que através do canal que está monetizado ou não, nós devemos assistir o anúncio do trabalho de cada um, beleza pessoal? Mas se a partir do canal está monetizado, o anúncio, é muito importante ser assistido o anúncio e o vídeo completo. Like, comentário também, beleza pessoal? Muito obrigado a todos por isso. Então eu acredito que vocês ajudaram a chegar às 4 mil horas, eu acredito que vocês vão me ajudar a gerar receitas assistindo o anúncio e o vídeo completo, beleza pessoal? Então não esqueça, quem for inscrito no canal, muito obrigado pela inscrição. Quando não é inscrito, quem não for inscrito, se inscreva, deixe like, comentário nos vídeos. E quero agradecer também a todos aí que estão participando nossas lives. Quem não estiver participando, vai participar conosco. A live é no Conatron Tempo para Deus, na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h, beleza pessoal? Só segunda e sábado nós temos live. Não sei se nós faz live outro dia, igual nós vivemos na semana santa, na sexta-feira santa nós avisa. Pessoal, beleza pessoal? Mas a live mesmo é segunda, é segunda às 20h, às 8h da noite e sábado às 8h da noite, beleza pessoal? Então Deus abençoe a cada um e vamos na fé que segue anunciando. Eu quero agradecer a todos aqui, espero também ter um tempo para Deus, Maria das Vitórias, Pedro e Jesus do dia da vida e ao trabalho de vocês aos domingos. Vocês abraçam nós às vezes no começo da semana e esperam até o domingo, mas pode ficar tranquilo. Durante o domingo nós vamos estar abraçando vocês, tá? A pessoa se inscreve no canal de vocês, deixa em carta e comentário. Aquela pessoa já é abraçada conosco, ou seja inscrito no nosso canal, a gente vai lá. Ou nós já é inscrito no canal desse também, a gente só assiste o trabalho da pessoa que passou ali e deixa lá e comentar nos vídeos, tá pessoal? Então muito obrigado, Deus abençoe cada um grandemente e que a paz do Senhor nos abençoe aí. E você que não está participando nessas lives, eu convido a participação nessas lives para que façam amizade com o pessoal de lá. Amizade nós fazemos se inscrever no canal da pessoa, é para você se inscrever no seu canal. Nós fazemos lá cantinho e cartinha, tá pessoal? Cantinho é canal, cartinha é comentário, beleza? Então que todos venham aí crescer junto conosco, beleza pessoal? Vamos fazer amizade lá, vamos crescer junto e vamos na fé que sem ela anunciando. A gente só agradece a participação de todos vocês, todo o nosso trabalho aí. E que Deus nos abençoe para que nós possamos estar firme e forte, beleza pessoal? Vamos na fé, que sem ela não se anda. E aquela pessoa que quer crescer, igual nós todos estamos crescendo aí, vai crescer. É só ter fé, é só aprender a compartilhar o seu trabalho com as pessoas e interagir com as pessoas, beleza? Eu quero agradecer a todos aí também que estão compartilhando todo o nosso trabalho, de live aos vídeos também, tá pessoal? Muito obrigado. Eu quero agradecer também pessoal a todos aí que vêm ajudando o Venda Joel a construir a casa de parte dele. Está terminando a casa de parte, precisa de ajuda ainda, tá pessoal? Se alguém puder ajudar, achar o PIX é vendasjoel3, é vendasjoel3, arroba de e-mail.com, beleza pessoal? Vendasjoel3, arroba de e-mail.com, é achar o PIX, é o e-mail no banco. Quem puder ajudar, a gente agradece o coração, Deus dê em dobro. Quem já ajudou, Deus dê em dobro também. Em nome do Senhor Jesus, a qualquer hora desse não, vou trazer aqui, falando para vocês, que a casa foi construída através do Senhor Jesus e através da nossa ajuda, beleza? Então vamos para a leitura bíblica pessoal, a leitura bíblica é 2 Epístola de João, capítulo 4, versículo 6, na página 259 na Bíblia. Não tem capítulo, tá pessoal? É só versículo. O amor fraternal. Fiquei sabendo, alegre, em ter encontrado dentro dos teus filhos o que ando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse o mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvisteis desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.